Três dicas super importantes pra você eliminar 15 quilos em apenas 60 dias com o jejum inteligente. A primeira dica é, comece aos poucos o seu jejum. Não comece querendo fazer 18, 19, 20, 24 horas de jejum. Comece aos poucos com 14 horas de jejum, que é o tempo perfeito pra você começar. Todo mundo consegue fazer 14 horas de jejum e ao mesmo tempo, 14 horas já vai permitir que você tenha uma queima de gordura bem eficiente. A segunda dica é, mudança, alteração do tempo de jejum. Comece com o tempo de jejum e vai mudando a cada 10, a cada 15 dias. Vai aumentando o tempo de jejum de 14 para 16 para 18. Faça alguns dias diferentes no segundo mês, para que o seu corpo tenha estímulos diferentes com a estratégia de jejum. E a terceira dica, e não pode faltar, é mudar a estratégia alimentar. Assim como a estratégia de jejum, é importante que você também mude a sua alimentação, a sua dieta de cada 10 a 15 dias. E lembrando que precisa ser uma dieta individual e personalizada. Dessa forma, o seu metabolismo vai ficar a mil por hora e você vai conseguir ter esse resultado. Curtiu esse vídeo? Não se esqueça, me segue aqui pra mais dicas.